Atenção, atenção! O baile vai começar! Eu sei que alguém aqui sabe ser DJ Eu sei ser DJ O carinha que mora logo ali Tá me dizendo que sabe fazer um som? Sei! Então anda logo, som na caixa Vamo começar mais ou menos assim ó Esse é o DJ Lou! Aqui na cidade alta vou te ensinar nova dança Pega na minha bolança, bota na boca e mama Pega na minha bolança, bota na boca e mama Pega na minha bolança, lança, 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 lança Tem sentimento algum, ela me procura na intenção Sobe que eu não resisto, minha melhor notificação Mas pra matar seu desejo, cê sabe onde é me encontrar Então pode botar aqui, deixa eu te cansar Fr Litkl iç inner and atingar Não pode botar aqui, deixa eu te cansar Fritizina Atenção de que gatinha Não pode botar aqui, deixa eu te cansar Pritizina, até a noite acabar Pritizina, até a noite acabar Deixa os garantido brinca Deixa os garoto brindar Deixa os garoto brindar Torra Deixa os garoto brindar Deixa os garoto brindar Deixa os garoto brindar Eu sei que alguém aqui sabe ser DJ Eu sei ser DJ O carinha que mora logo ali Você tá me dizendo que sabe fazer um som? Sei Então anda logo, o som na caixa